Me dê a mão O nosso universo nunca vai ter fim Teve razão Quando falou que ia ser melhor pra mim Andarmos juntos nesse mundo cão A vida me cobra, eu fico fosco e sinto que isso te incomoda E a sua imagem impressa em minha mente Carvão, ateia fogo, é queimado o jogo Tô capturado, tô preso Entre suas coxas lembrei Detento dessa fase Um menor interno no degase E ninguém sabe quantas Enfrentei Enfrentei E agora vem Me resgatar As árvores de black power desse boulevard Me fazem crer que o mundo poderíamos moldar E agora tá tudo tão louco Seu tempo foi tão pouco A vida dando soco Tô cansado de apanhar Do mal que invade a narina Doutor, socorro Reanima Reanima Injeção Adrenalina Não 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 E agora vem Me respirar Passa pelo vento Que não chega quando me desvia Eu sinto que sentindo tudo Esqueço quanto tempo fico O mundo quer ser mundo pra ter tudo Mas sem nós é quase uma ironia Eu quero um laço forte Cansei de contar com a sorte O movimento é divino e nós não temos o suporte Pouco é fino mas desdobbe Sua razão foi nosso porte E sentir sua energia é ver que a vida é um laço incope Inquebrável mas tem molde Só por isso sei que pode ser passagem pra mais longe E fincar no que resolve Voltarei não sei pra onde Andarei com o passo forte Pra no encontro com o passado Ele trazer o que conforte Não é vitória escute olhe Se outrora existe hora A boca sabe quando chora Qual o custo da melhora E memórias revigoram Onde é que elas moram Quando a mente prende o ar É o efeito raro quem olha E agora vem Me respirar Me dê a mão O nosso universo Nunca vai ter fim O nosso universo O nosso universo O nosso universo